E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Leste de Último Dia na Terra O vídeo de hoje tá sensacional, vai ser um mito ou verdade, estão falando, tá rolando um boato aí Que aqui no nível 3, aqui no terceiro andar, no modo normal, tem um novo boss Tem um novo boss cabuloso, com 500 de vida, o bicho é insano, é um peru assassino, um peru zumbi Não sei que porra é essa malandro, vamos ver se a gente consegue localizar ele aqui Deixa no comentário se isso daqui é mito ou verdade, tá? Não vi ainda nenhum vídeo, eu vi o vídeo do Eleven, vi o vídeo do Balta, mas não vi a porra do zumbi Sei que tem ele em outros setores aí do evento de Halloween, mas aqui no bunker eu não achei nenhum vídeo ainda informando, beleza? Mas vamos que vamos, tá? Mandar um abração aí pro Eleven aí meu camarada, mandar um abraço pro Balta O Balta galera tá com um canal novo aí, zoeira total mesmo, canal zoeira mesmo Vou deixar o link na descrição aí, dá uma moral pro camarada, beleza? E outra coisa, meu canal 2 tá aí na descrição, conto com o apoio de vocês Dá aquela moral, se inscrevendo no canal, botando like, compartilhando Só vídeo top de Free Fire, conto com o apoio de vocês, beleza? Vamos atrás desse boss aí galera, vamos atrás desse boss aí que a gente é carne de pescoço mesmo Olha como é que eu tô vindo armado até os dentes galera Caraca rapá, que isso? 28 de comida? Comi comida ainda agora rapá? Que isso moleque? Bagulho aqui tá insano mano, vamos deixar aqui no automático aqui Que aqui a gente é carne de pescoço, sapeca todo mundo Vamos zozo, vamos zozo, vamos zozo, vamos zozo, vamos zozo, arranca com o cruco dele Beleza, show, show de bola, vamos lá, não vou abrir loot nenhum tá? É cara, gastou uma coisa pra caramba aqui hein Vamos lá no miudinho aqui, vamos pegar aquele verdinho por trás Já sei o que eu vou fazer aqui ó Ih, eu não trouxe aquelas armas boladonas cara Não trouxe aquelas armas boladonas, esqueci mano Porra, trazer racha cuca cara Esqueci mesmo galera, esqueci mesmo aqui pelo cantinho aqui ó Beleza, show, já era, capotou bonito Estratégia aí pra vocês tá galera, que estão começando agora no jogo, beleza? Beleza, beleza, vambora, rebenta ele parceiro, rebenta ele Já era, capotou, capotou, beleza, vamos vir por aqui ó A gente consegue pegar ele ali ó, dá uma vinha só, show Beleza, aí sim garota, aí sim, ele vem correndo pra cá A gente pega logo dele aí ó, que eles são mais fraquinhos E pra matar logo eles aí ó, show Opa, caraca, esqueci mano, quase que eu morro moleque Esqueci que tem que ativar aqui, ó, como dei a posição do A posição aqui da, da parada malandro Quase que a gente vai de ralo, malandro Quase que a gente vai de ralo, vamos comer aqui pra gente ficar full ali ó 102,99 boladão, vamos que vamos tá galera, vamos que vamos Sapeca aí o Zuzu, pega ele o Zuzu, porra vai ficar parado aí Tira 9 de dano dele aí ó, show Pega ele aí o boneco, boa garoto, isso aí moleque, isso aí ó Zuzu, a parada é essa daí cara, a parada é essa daí ó Vamos lá, vamos pegar logo essa, vai lá Zuzu, pega a torreta lá Vambora, tem que ser no miudinho pra não, não dá mole aqui galera E errar os tiros, caraca lá, tá ficando top As cápsulas tudo caindo ali no chão ali, mulher Esse jogo tá sensacional, vambora, vambora Abaixa aí tuba, abaixa aí, já pega esse candango aqui ó Arranca o curuco dele aí ó, show, mas a gente consegue pegar Esse aqui a gente não consegue pegar não cara, não tem jeito Beleza, show Vamos lá, vamos pegar a nossa glockzinha aqui pra matar o Pra matar o freneticão ali, boladão, tá Vamos lá, troca de arma aí Ah, eu comi Pega ele o Zuzu, pega ele o Zuzu Isso garoto, tá demorando a pegar ele, vambora Matar todo mundo aqui, vai ser fácil matar aqui Que o equipamento que a gente tá aqui cara Não tem, não tem jeito, não tem como não matar Já era, capotou, beleza, vambora Sapeca ele aí ó, que a gente vai muito pro porradeiro né cara Não tem jeito Mas vamos muito pro porradeiro e beleza Vambora o Zuzu, vambora o Zuzu Vamos fazer aqui ó, vamos pegar eles por aqui Ah não, não, vou pegar eles por trás mesmo Que aí a gente já tira bastante vida dele, beleza Ó, o mito ou verdade aqui galera Que o protocolo não pode tá ativado, beleza Esse que é o grande detalhe aqui da parada aqui O protocolo não pode tá ativado Beleza, o Zuzu pega ele aí ó, show Tá arrancando vida pra caraca, já tão arrancando muita vida dele Show Já era Cadê Vamos lá, vamos lá Ah, boa, aquele ali é topzinho Vamos lá naquele, no gordão Não vai cara, no gordão infelizmente não vai Vamos botar essa Beleza A gente já vai tá pecando ele de boa aqui ó Tá bonito A gente tem que ficar esperto aí com o novo Borja né galera Isso que a gente tem que ficar esperto Beleza, deixa eu ver A nossa, a nossa catena tá top cara, a nossa catena tá top Ó Ó Vamos pegar aqui por trás aqui esse candango aqui ó Vamos pegar isso aqui ó Boa garoto Caraca Zuzu, já tá cansado Zuzu? Que isso? Aí não parceiro, aí não Já tá cansadinho e quebra Haha, moleque Pega aí ó Boa Boa garoto Beleza, beleza Vou trocar aqui, vou botar minha pistolinha Vou botar minha pistolinha aqui ó Toma com 82 de vida Vambora Vambora Pega ele Zuzu Isso aí moleque, isso aí ó O bom que a Glock ela não Não erra né cara Eu esqueço galera de De equipar aqui a nossa Vambora No miudinho aqui ó Ah não dá, não dá, não dá Pega aqui Zuzu, pega aqui Zuzu Ajuda o Tuba Vambora, vambora Boa garoto Boa Será que aqui vai ó Ah não dá, não dá Não dá, infelizmente não dá Tá maneiro Mas vamos lá, vamos lá Que a gente consegue aqui ó O Zuzu já tá fudido O Zuzu já tá fudido Beleza Beleza Tem que comer cara Vamos ter que comer uma paradinha aqui Vamos beber uma Uma paradinha dessa aqui Ah, show moleque Bebeu uma paradinha dessa daqui Tá bonito Porra, comi outra Eu esqueço moleque Vamos lá Oh, deu Travou o malandro Vambora Tuba Vambora Tô sentindo que essa Glock Não vai matar ele Tô sentindo que essa Glock Não vai matar ele Moleque Não vai matar ele Essa Glock Beleza Vamos vir pra cá Vamos vir pra cá Aqui ó Vamos equipar Boa Vamos lá Boa Garoto Hihihi Moleque Aí sim É a Glock Tuba É a Glock Aqui Beleza Aí a Katana Aqui tá fudida Cara A Katana Aqui tá fudida Vamos pegar aqui Essa Kataninha Aqui E vambora Galera Vambora Troca aí Ó Tem que desativar Essa parada aqui Cara É Rapaz Vamos ver Vamos ver Falaram que tem que limpar Tudo aqui Pra depois Matar esse boss Esse boss aparecer Beleza Vamos lá Show Pensei que ia dar aquele dano Violento ali Mas não dei o dano Violento né Cara Beleza Show Show de bola Vamos lá No miudinho aqui Ó No sapatinho aqui Ó Beleza Vamos lá Vamos lá Show Olha isso Ah Agora sim Tá vendo A Katana Quebrou E já troca Automático Por isso que eu troquei De posição No meu controle Aqui A parada Da comida Entendeu Boa Garoto Boa Vambora Vambora Sapeca ele Aí Tuba Sapeca ele Aí Ó Vamos lá Nosso cachorro Já tá Cansadaço Beleza Beleza Vamos pegar logo Outro zumbizão Aqui Pra gente Ficar como Ficar bolado Aqui ó Destrava Aqui ó Beleza Vai destravar Ali o laser Ali Sei lá Vamos ver Vamos ver Tem pouco Eu não vejo Ó Ah Moleque Aí sim Moleque Beleza Pega ele Aí Tuba Pega ele Aí Ó Pô De frenete Com É da hora Né Pade É da hora Mesmo Vamos ver Vamos ver Boa Garoto Moleque Vamos lá Vamos meter O facão Aqui Beleza Meteu o facão Aqui Show Vambora Que a gente Vai Vai trocando Caraca Já comi Coisa Pra caraca Galera Olha isso Cara Já comi Muita Coisa Que isso Moleque Beleza Ih Os gordões Estão correndo Mais Caraca Toma Vambora Vambora Não tem jeito Vai ter que ser Assim Na porrada Vambora Pega aí Show Já era Já caiu um Aí fica mais fácil Quando tu consegue Derrubar um Fica mais fácil Pra derrubar os outros Beleza Show Já arrancamos O cucurucu dele Aí Vamos comer Aqui Tá bonito 68 Aí agora Aqui Galera Não tem jeito Aquele É carne de pescoço É aquele esqueminha Lá Não tem jeito Eu tô com a arma Com silenciador Mané É Vou botar essa daqui Silenciador não Silenciador É pras invasões Porra Tu Vai dando mole aí Caraca Será que vai vir aquele Beleza Show Vambora Esse aqui É o macetinho Galera Beleza Caraca Ele não morre Não Malandro Aí agora Veio os gordões Rapaz Que isso Ah Olha isso Travou Galera Travou Que macumba É essa Parceiro Que macumba É essa Moleque Vete o pé A tuba Quase que o tubarão Morre Quase que o tubarão Morre Aí Que isso Moleque Bora Caiu Vai cair o outro Vai cair o outro Agora Boa Caiu os dois Olha lá como ele caiu Beleza Galera Caraca Olha isso Quanto que eu estou Já está duro Aqui Tá Tá Uma abaixadinha Aqui Galera Uma abaixadinha Aqui Que eles não vão ver Eu matando Esse aqui Não vou ver Eu matando Esse aqui Show E viu Viu Porque a katana Não mata direto Entendeu Esse que é o grande Detalhe Aqui Vamos lá Come aí Parceiro Come aí Que aqui a gente É carne de pescoço E vamos Que vamos Beleza Vamos logo Pegar aqui Caraca Será que vai vir Mesmo Cara Essa parada Do Vamos lá Pega aí Show Show de bola Show de bola Beleza 150 Aí Vambora Beleza Show Vou comer Aqui Infelizmente Vou ter que pegar E fazer isso Aqui Vou ter que utilizar Um tempo Quando utiliza Essa parada Aqui Vamos jogar A katana Para cá É Rapaz É Vou utilizar Essa M16 Aqui Nesse Grandão Aqui Eu tenho As glockzinhas Aqui Não tem Não tem Glock Vamos dar Essa glockzinha Aqui Beleza 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 Sapeca ele Aí Ah Essa glockzinha Aqui Vai matar Ele Com certeza Se não matar Vai deixar Ele Vai matar Show Já era Capotou Parceiro Capotou Joga Para cá Essa M16 Aqui Rapaz Estou começando A ficar Tento Aqui No bagulho Aqui Começando A ficar Tento Está chegando No final Aqui E aqui Nesse Final Aqui Entendeu Vamos lá Vamos pegar logo Esse gordão Aqui Show De bola Vamos lá Falaram que é Ali dentro Galera Falaram que é Ali dentro Vamos ver Vamos ver Se abaixa Aí Caraca Moleque Já era Capotou Estou com a M16 Aqui Ih Tem que abrir Aqui o terminal É bom Que aqui A gente abre O terminal Aqui E sapeca Aquele gordão Ali Sapeca Aquele gordão Ali Beleza Estamos com Bastante Aqui Veio só Ele Beleza Veio só Ele Show De bola Vamos pegar Bonita Aqui Na Maciota Boa 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 Tuba Vambora Pega ele Aí Largo Ásio Nele Tuba Arma Já está Quebrando Beleza Porra Travou Ali Moleque E agora Galera E agora O que a gente Vai fazer Aqui Eu vou Meter Essa arma Aqui E vou Meter Essa arma Aqui Vou Trocar Roupa Falaram Que é ali Dentro Ali Malandro Onde tem Aqueles Zumbis Tudo Ali Será Que vai Vambora Galera Vambora Vou Largar O Aço Neles Ali Beleza Veio geral Veio geral Vambora Moleque Caraca É muito Zumbi Malandro Já Caiu Já Caiu Show E agora E agora Vamos ver Vamos ver Lá Dentro Cara Vamos ver Lá Dentro Lá Eu vou Até Comer Uma Paradinha Aqui Para Poder Ficar Full Beleza Vamos Beber Vamos Beber Essa Paradinha Aqui Show Uma Aguinha E vamos Ver Cara Vamos Ver Se Realmente Tem Aqui Ó Tem Ninguém Aqui Tem Não Galera Tem Não Que Que É Isso Não Tem Não Tem Moleque Ai Não Parceiro Vamos Abrir Aqui Parada De Gás Porra Não Tem Deixa Nos Comentário Galera O que Vocês Acham Se é Mito Ou Verdade Valeu Porque Putuba Aqui Não Apareceu Não Tá Vamos Dar Um Rolezão Aí Beleza Tomo Junto Aí Galera Abração Foi